retomando aqui a resolução de vestibulares da região sudeste do país estamos aqui na Universidade Federal de Uberlândia e a questão que nós vamos responder hoje da prova do meio de 2023 é a questão número quatro para lá um pesquisador interessado em compreender o tipo de interação entre o formato da asa e a cor dos olhos em dois grupos hipotéticos de diferentes espécies de pequenas moscas realizou duas experimentações conforme o descrito a seguir vamos ver aqui esses dois experimentos em determinado grupo de pequenas moscas um par de alelos determina o formato de asa normal ou reduzida enquanto outro par determina a cor de olhos marrom ou vermelha o cruzamento entre moscas puras de asas normais e olhos marrons com moscas puras de asas reduzidas e olhos vermelhos produzir uma geração 100% de híbrida um casal dessa geração f1 foi cruzado e os resultados foram 140 moscas de asas normais e olhos marrons 50 moscas de asas normais e olhos vermelhos 42 moscas de asas reduzidas e olhos marrons e 13 moscas de asas reduzidas e olhos vermelhos temos aqui um caso clássico de uma proporção muito próxima aquela que que o mendel traz na sua segunda lei de três para de nove para três para três para um certo o que nos indica claramente que nós temos aqui o caso de segregação independente porque os cromossomos é os genes em questão estão cromossomos diferentes beleza por isso a gente tem na geração f2 a essa mistura que praticamente é proporcional tá bom essa proporção aí de nove para três para três para um tá nove com as duas características dominantes um três para a primeira característica dominante a segunda recessiva três para a primeira característica recessiva e a segunda dominante e uma para as duas características recessivas experimento 2 em outro grupo de pequenas moscas asas selvagem é dominante sobre asa e miniatura olho selvagem marrom avermelhado é dominante sobre olho vermelho fêmeas selvagens puras foram cruzados com marchas com machos de asa miniatura e olhos vermelhos as fêmeas mulheres da geração f1 foram cruzadas com machos recessivos produzidos e a produzir produzindo a seguinte descendência 48,5 por cento asa selvagem olho selvagem 48,5 por cento asa miniatura e olho olho vermelho e olho vermelho e 1,5 por cento asa miniatura e olho selvagem nesse caso aqui gente eu tenho um caso clássico na qual eu tenho os genes responsáveis por essas mesmas características no mesmo cromossomo e como eu tenho o cromossomo e como eu tenho prestem muita atenção depois eu tenho aqui o cruzamento na geração f1 e eu digo que o macho é recessivo o macho é recessivo então no mesmo cromossomo ele tem azinho azinho bzinho bzinho certo eu digo que a fêmea ela tem as duas características dominantes quando eu vejo a geração f2 tá eu vejo e eu tenho basicamente as duas características dominantes presentes na mesma na mesma nos mesmos indivíduos em grande maioria a mesma coisa com as recessivas então eu posso dizer que eu tenho exatamente isso aqui ó o que acontece nesse caso que me traz também uma questão de de desse gênes estarem no mesmo cromossomo então era para eu ter cinquenta por cento aqui e cinquenta por cento aqui porém esse um e meio por cento que aparece para essa mistura de característica das duas misturas é resultante do processo de crossing over processo de permutação que aí em algum momento esses cromossomos da mãe fizeram a permutação e fizeram a troca e aí eu tenho uma taxa de mais ou menos é um e meio por cento dessa troca beleza bem dito tudo isso vamos aqui olhar para a nossa questão e ver o que está sendo pedido esses dados indicam que os alelos de ambas as características nos dois experimentos estão respectivamente a ligados a um cromossomo sexual e interação epistásica não nós não temos no caso uma relação de cromossomo sexual é autossômica e nós não temos nesse caso uma interação epistásica no experimento 2 porque eu não tenho uma um gene suprimindo a manifestação do outro então não é a b no mesmo par de cromossomos homólogos e interação poligênica não nós não temos cromossomos no mesmo cromossomo com genes no caso 1 pelo contrário é um caso clássico de segunda lei de newton de segregação independente e para isso eu tenho que ter os genes em cromossomos diferentes e eu não tenho uma interação poligênica no experimento 2 posto que eu não estou somando resultados não ao caso de poligênica eu tenho dois genes com características diferentes e a a a característica manifestada por eles não interfere na outra tá bom se em diferentes pares de cromossomos homólogos temos ok primeira segunda lei de newton noite de newton de mendel no newton emenda demais segunda lei de mendel no caso da do experimento 1 ligados em configuração cis no experimento 2 se estão ligados em configuração cis pressupõe que eles estão no mesmo cromossomo o que que é a configuração cis quando eu tenho os dois dominantes de um no mesmo cromossomo e os dois recessivos no outro a configuração trans é o inverso eu tenho um dominante um recessivo em cada cromossomo então ok achei aqui a alternativa c mas vamos ver as demais ligados em configuração trans na no primeiro experimento nem tenho isso porque eu tenho exatamente cromossomos diferentes tá e em diferentes pares de cromossomos homólogos não eu tenho no mesmo tempo para então fechamos aqui como alternativa c a alternativa correta E aí E aí